No segundo episódio do Motoeste Explica, nós vamos passar pra vocês as formas de contemplação como você pode retirar a sua motocicleta no consórcio. No primeiro episódio a gente explicou no contexto geral como funciona o produto consórcio, que é uma modalidade para retirada no motocicleta. Só que a gente tem que entender quais são as formas, que inclusive as formas elas estão bem descritas na lei 11.795, que ela diz o seguinte, só pode retirar a motocicleta que estiver contemplado. E só existe duas formas de contemplação, por sorteio ou lance. Uma dica aqui importante, tá? Até botar aqui em algum canto aqui do vídeo. Atenção, atenção, a quitação não dá direito ao cliente receber a motocicleta sem ser contemplado. Então é importante a gente destacar que para você receber uma motocicleta no consórcio, você tem que estar contemplado. E a contemplação só existe duas formas, sorteio ou lance, que a gente vai passar pra vocês. Quando a gente fala de quitação, só pra reforçar, é aquele cliente que não está contemplado, ele quer retirar a motocicleta dele e chega e fala assim, olha, eu quero quitar o meu débito. Só em quitar ele não tem direito a receber a motocicleta. É importante destacar, ele tem que ofertar um lance quitando, tudo bem? Então vamos lá para as formas de contemplação. Eu tenho o sorteio e tenho o lance. O lance, ele é subdividido em duas categorias, o lance fixo e o lance livre. No consórcio Honda, não existe aquele globinho que você coloca as bolas e vai lá fazer o sorteio, não existe aquilo. Todo o sorteio, ele é extraído da Loteria Federal. Que a Loteria Federal, ela tem duas extrações na semana. Uma aos sábados e outra nas quartas-feiras. Então se uma assembleia acontecer na quinta ou na sexta, pega-se o primeiro prêmio da extração da Loteria Federal da quarta. Se a assembleia acontecer na segunda, terça ou quarta, eu pego a extração do primeiro prêmio da Loteria Federal do sábado passado. Sempre você vai pegar a extração do sábado passado. Depois a gente vai fazer um vídeo só com todos os cálculos, para a gente explicar para vocês, é a forma de contemplação, como é feito esse cálculo. Mas a priori, eu quero só explicar aqui. Os nossos sorteios, todos eles são extraídos da Loteria Federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os lances. Eu tenho dois tipos de lances. O lance fixo e o lance livre. O lance livre, o nome já está dizendo, é livre, é liberado. É o lance que ofertar o maior percentual. Outra coisa importante para a gente destacar sobre lance. Os lances não são valores em reais. Os lances ganhadores são os lances com os maiores percentuais. Por que isso? Para que o grupo tenha, de forma isonômica, todo mundo tenha as mesmas chances. Por quê? Os grupos, eles são mistos. Eu tenho vários tipos de motocicletas dentro do mesmo grupo. Quando eu oferto em valores... Ah, eu estou ofertando, vou dar um exemplo para você. Eu estou ofertando um lance de 3 mil reais. Numa Pop. David está ofertando um lance de 3 mil reais numa Titan, por exemplo. Os valores são os mesmos, porém os percentuais são diferentes. Então é importante destacar que um lance de 3 mil reais numa Pop corresponde a um percentual X e um lance de 3 mil reais corresponde a um percentual Y da Titan. Então o ganhador é o maior percentual, não é os maiores valores em reais. Então o lance livre será o maior percentual ofertado, desde que obedeça duas regras. Não pode ser superior ao seu débito, então você deve 5 mil reais. O lance não pode ser de 6 mil, tem que ser de 5 mil. E não pode ser inferior a 10% do saldo devedor. Digamos que você deva 5 mil reais, o menor lance que você pode ofertar é de 500 reais, que corresponde a 10% do saldo devedor. Então esse é o lance livre. O lance fixo, ele é fixado o percentual pela administradora, que é de 15%. Esse 15% vai ser igual para todo mundo. Aí você diz assim, como é que eu vou saber se eu vou ser contemplado? Como todos ofertaram os mesmos percentuais, então está todo mundo em parte. O critério de desempate é a cota que está mais próxima da cota contemplada para o sorteio. Então imaginemos que a cota contemplada para o sorteio foi a de número 150. Então a cota que será contemplada por lance fixo, primeiro o sistema sobe, cota 151. Ofertou lance fixo? Ofertou. Será contemplado. Ah, a cota 151 não ofertou lance fixo? Vai para a cota 149. Não ofertou lance fixo? Cota 152. Não ofertou lance fixo? Cota 148, 153, 147. Então o sistema, ele vai buscar uma cota acima e abaixo, até achar uma cota que esteja apta à contemplação, que tenha ofertado o seu lance fixo. Então a gente tem esses dois tipos de lance. O livre, que é o maior percentual, e o lance fixo, que é o fixo 15% pré-determinado pela administradora, que serão desempatados quem for mais próximo da cota contemplada por sorteio. Tá bom? Então existem essas duas formas de você retirar a motocicleta, sorteio e lance. Fica aqui a nossa informação para o Motoeste Explica, e você não pode perder os próximos episódios. Falamos hoje sobre as formas de contemplação no Motoeste Explica. A sua participação para a gente é muito importante. Fica aqui. Fica aqui.